Tá vendo essa fumaça preta aqui na região da Brasil Gás? Será que está acontecendo um incêndio em um desses galpões daqui? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. E também vou falar das obras do sistema viário na região da Nova Rodoviária, como é o caso das vias junto à Avenida 29 de Março, com esse viaduto. Tem também uma nova via aqui próxima à Passarela Lilás, na BR-324. Vou falar da estação Campina e das obras da estação de transbordo e das vias de acesso. Vou dar um passeio na região de Águas Claras, mostrar a estação de transbordo para ônibus urbanos e metropolitano. Falando em rodoviária, hein? Como está essa obra por aqui? Bem, é isso que a gente vai ver nesse vídeo rápido, recheado com bastante informações e belas imagens feitas com o nosso cavalo do campo. Para quem ainda não sabe, aqui é a comunidade VDS. Essa é a sigla do meu projeto de vida, Viver de Estoque Fotografia. Nesse espaço eu falo de obras e projetos que modificam a arquitetura dessa terra linda e complicada onde eu moro. Esse planeta chamado Bahia. Mas só eu sei a dor e a delícia que é viver nesse território. E antes de começar nossos trabalhos, de fato, deixa eu pedir um pequeno favor de você se certificar que já esteja inscrito no VDS. Assim você não vai perder nossas documentações. E de quebra você realiza um desejo meu, que é chegar à marca de 100 mil inscritos. É que estou no fogo de ganhar essa plaquinha do YouTube. Ainda vou pegar você, danadinha. Me aguarde que eu vou chegar lá. Mas o negócio é o seguinte. Nosso início de documentação começa próximo à rodovia federal BR-324. Aqui bem próximo à construção da nova rodoviária. O objetivo inicial é justamente falar das vias de acesso para esse novo terminal de passageiros. Aqui foi feita uma nova via e o serviço já foi concluído com sucesso. Houve um alargamento da pista com passivimento em asfalto e com sinalização vertical batendo certo. A passarela foi ampliada, toda novinha e pintadinha. Embora a galera já dê uma grafitadinha para não passar em branco. O gramado bonitinho, verdinho, no quesito paisagismo está nota 10. A sinalização vertical também está batendo certo. Só que as placas embaixo da passarela é meio difícil do motorista ver. Cabe um pouco de atenção a você, cidadão, quando passar por aqui. Lembrando que o limite de velocidade é de 40 km por hora. Mas o povo passa aqui é a mil por hora. Pelo tanto de veículos que passam por aqui, dá para você ter uma ideia de como está a situação. Aí vai minha crítica. Para você que sabe que aqui no VDS não passa nada. É olho de coruja, aberto o tempo todo. O lado negativo desse projeto é referente ao ponto de ônibus que diz toda a obra. Com essa armação de madeira e esse telhado de zico. No mais, está tudo bem funcional. E continuando nossa documentação das vias de acesso, vou agora dar um pulo na Avenida 29 de Março. Uma via importante que faz a ligação na Avenida Orlando Gomes com a BA 528. Essas três vias juntas faz a ligação da Orla Atlântica com a Orla da Baía de Todos os Santos. Mas falando na 29 de Março, aqui foi implantado esse viaduto para dar acesso à nova rodoviária, que está em construção. Ainda vou falar da obra da rodoviária no decorrer desse vídeo. Olha só essas pinturas feitas nesse viaduto. Não é por nada não, mas é simplesmente por curiosidade. Mas essa galera que faz esses grafites tem muita facilidade de conseguir subir num viaduto desse. Esse povo se arrisca para imprimir sua arte. Trepar nesse viaduto não é fácil. Embora muitos considerem como arte, na minha humilde opinião, eu considero como vandalismo. Eu confesso que não aprovo esse tipo de projeto artístico. E vocês aí, o que acham? Deixem nos comentários. O serviço de construção das vias por aqui já foram concluídos. Nessa parte, por exemplo, ter esse gramado verdinho, inclusive o canteiro da obra, que ficava na via central da avenida, já foi desmobilizado. Apesar da obra ter ficado bonita, tudo mais, sinto falta de um certo cuidado com o paisagismo nesse canteiro central. Faltam umas arvorezinhas e uma graminha aqui para ficar bem bonitinho e dar uma roçada nesses matos que ficou crescendo por esse tempo todo. Uma obra importante dessa e nenhum cuidado no paisagismo. Desse jeito enfraquece a amizade, né, jovem? São os olhos do Corujão em ação. Não passa nada pelo VDS. E continuando o nosso passeio pela construção das vias de acesso, deixa mostrar onde fica o final da linha 1. Literalmente. É essa pirampeira aqui. É nessa altura onde as composições do metrô faz a mudança de trilho. Essa estrutura faz parte do tramo 3. O tramo 3 é um complemento da linha 1 do sistema de metrô aqui da nossa cidade. São mais 4.500 metros de trilho. Nesse processo estão inclusas duas estações. Essa que está logo à frente, por nome de Águas Claras. E também a estação de Campinas, que fica na região da Brasil Gás. As vias para esse novo tramo saem da estação Pirajá e vêm de modo suspenso margeando a rodovia federal BR-324. Até esse ponto final aqui. Esse sistema já está em operação desde dezembro de 2023. E custou R$ 842.105.000 e mais uns farelinhos. Foram recursos do governo federal, mas quem tocou o projeto foi o governo da Bahia. E pode apostar que esse novo trecho do metrô tem facilitado bastante a mobilidade do povo. Junto com a estação de Águas Claras, está também a estação de transbordo para ônibus urbanos e metropolitanos. E também está sendo construída a nova rodoviária para ônibus intermunicipais e interestaduais. O objetivo desses três projetos é unir trem, ônibus urbano e ônibus de viagem em um só lugar. Daqui a pouco eu falo da rodoviária. Segure a mão aí sem pular o vídeo que tem muita coisa para a gente conversar. É uma conversa de pé de ouvido e olho de coruja. A estação já está em funcionamento a todo vapor. E é daquele jeito que vocês sabem. Nem um mundo de ônibus que chega e que sai trazendo e levando gente. Para fazer a ligação do complexo rodoviária, metrô e transbordo, foi construída essa enorme passarela. E é enorme mesmo. Faz gosto de ver essa bicha. Mas os olhos de coruja do VDS não passa nada. Aqui deveria ter um elevador para fazer o transporte de pessoas para a avenida 29 de março. Mas infelizmente não está em operação. Assim não vale, né jovem? Quem não consegue subir ou descer escada, como é que fica? E segure um pouco aí sem pular o vídeo que ainda vou falar e mostrar essa fumaça na região da Brasil Gás. Falar das obras da rodoviária, das vias de acesso no terminal de transbordo da estação Campinas. Só que agora preciso fazer um agradecimento a esses amigos que são membros do VDS. E especial a Éder, que é novato da turma. Mas também tem os amigos Yuri, Wilson, Afonso, Maurício e também Edna. Meu muito obrigado de coração. Saibam que vocês são a inspiração para continuar nessa labuta aqui nesse canal. E para vocês que são membros, na aba da comunidade desse canal tem um card que só vocês têm acesso. Deem uma olhada, lá também tem meu WhatsApp. Espero a resposta de vocês. E também tem um agradecimento especial a Francisco Brasil Silva e João Paulo Fontes Gris. Esses jovens deixaram o farelinho no Pix. São pequenas ajudas como essas que mantém esse canal em funcionamento. Apesar de fazer esse trabalho com todo respeito e muito amor a esse planeta chamado Bahia. O VDS não tem apoio de nenhuma empresa ou entidade público. Salve esses guerreiros e essa guerreira que acabei de citar. Se você acha que esse trabalho merece ter continuidade, venha fazer parte dos membros ou deixa aí qualquer farelinho no Pix. Ajude a construir essa comunidade por nome de VDS. Mas só peço um pequeno favor, que não deixe a minha voz se calar porque eu tenho esse planeta todo para documentar. E sem o seu apoio, jovem, aí realmente enfraquece a amizade. Desculpa o meu desabafo e também esse pedido de ajuda que é corriqueiro aqui nos meus vídeos. Mas agora vamos continuar nossa documentação que a vida segue, jovem. E quem fica parado é poste. E mudando de cenário, agora vou para a região da Brasil Gás. E logo de cara me deparei com essa fumaça preta subindo ao céu. E cê sabe que curioso do jeito que eu sou. É claro que vou botar meu cavalo no cão para dar uma espiada no que está acontecendo. E já vou com tudo por cima desse telhado. A coisa parece ser grande e perigosa. Ai Maria. Mas parece lixo ou algum material que está sendo incinerado em via pública. Confesso que pela textura da fumaça, pensei que fosse um miserê acontecendo. Deus é mais. E o povo nem medo tem. Passa com os veículos ao lado do sinistro, sem medo de ser feliz. Fica meu registro. Esse aí são os olhos do Corujão em ação. Atenta a tudo. Não passa nada por aqui. Mas continuando nossa documentação, que é de fato o objetivo desse vídeo. E de volta à estação Campinas para mostrar como estão os trabalhos para a construção de uma estação de transbordo para ônibus urbano. E vou falar pra vocês. Esse projeto não anda. Faz é tempo que essa obra está em execução. Aqui também está sendo feita a construção de vias de acesso. Onde essa galera está mandando ver os trabalhos. Tem meio mundo de serviço a ser feito por aqui. Já foi feita a contenção dessa encosta, com essa espécie de manta de grama, que eu não sei como é que se chama. Só lembrando que no local onde está sendo feita essa obra, eram residências onde famílias habitavam. Os imóveis foram desapropriados e os proprietários foram indenizados. E ainda tem construção sendo demolida desse projeto. É um serviço perigoso e cauteloso. É o que esses jovens estão fazendo. Para esse projeto, o governo da Bahia está desembolsando a quantia de 40 milhões, 971 mil reais e mais uns apurados. Aqui também foi feito um cortado nessa encosta para o enlarguecimento da via de trânsito. E com isso foi necessária a contenção dessa enorme pirambeira. E não é moleza não. O povo está mandando ver aqui na empreitada. Panhando quente no serviço para o projeto sair do papel. E facilitar a mobilidade dessa região que é meio complicada mesmo. E cabe também o registro dessa montanha de lixo acumulado por aqui. Ao meu ver, faz um tempo que não é feita a coleta desse material que se amontoa. Deixando um local mal cheiroso e também trazendo moscas e insetos. Ai Maria, Deus é mais, viu? E agora que já falei das vias de acesso e também da região popularmente conhecida como Brasil Gás. Vou voltar à região de Águas Claras para ver como estão os trabalhos para a construção da nova rodoviária. E o que eu tenho a dizer, na verdade as imagens vão falar por si só. Aqui podemos ver essas ferragens que apresentam um certo grau de ferrugem. Isso quer dizer que ela já está aí um tempão. Também tem essa máquina aqui que foi abandonada na metade do serviço. Desse lado de cá tem outras máquinas e tem esse trator tipo escorpião. Enfim, um rebanho de máquina parada e sem uso. E nenhum pede pessoa para dar mobilidade aos trabalhos por aqui. Usando a minha velha e boa semiótica, o que posso dizer que essa obra está parada. E aí vai uma frase bem interessante para esse projeto. Desenrola, carretel. Bota o povo para trabalhar, senão esse projeto não sai do papel. E falando do projeto, nessas imagens é como deve ficar a obra depois de pronta. Lembrando que a construção dessa rodoviária é uma PPP, Parceria Público-Privada. Será construído por uma empresa privada, na qual terá o direito de explorar o serviço durante 30 anos. E nesse caso, quem é responsável pela construção e pela exploração do serviço é a Sinarte. É a mesma empresa que explora o serviço da nossa rodoviária atual. Para o projeto, a Sinarte está empregando a quantia de 120 milhões de reais. E o que eu tenho a dizer depois de tudo que mostrei e falei nesse vídeo, é que os olhos do corujão do VDS estão grudados nesses projetos e muitos outros aqui na cidade. E esse é o principal motivo para você se inscrever de fato nesse canal. E também deixar o sininho em operação. E com isso, eu concluo a documentação desses projetos, que ainda estão em andamento, mas que já deveria estar em operação, ajudando a mobilidade do nosso povo. Fico no aguardo do vosso like, caso tenha aprovado esse vídeo. E também um comentário para dizer o que achou do meu trabalho. Ou para outras sugestões de outros temas a serem abordados nos próximos vídeos. Fala o que você quiser e do seu jeito, que tenho o maior prazer de ler e responder o vosso comentário. Meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu viajo esse planeta produzindo fotos e vídeos. Mas agora eu preciso voltar ao Refúgio do Guerreiro, que é no bairro do Resgate. Por isso eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E não saia do VDS. Veja essa documentação sobre a requalificação da Avenida Jorge Amado, no bairro do Ibuí. E espia como está o andamento das obras de requalificação da Orla Atlântica, na região de Pitoaçu, nesses vídeos sugeridos aí embaixo.